Música E olha, é justo viu, por que? Boa bola, o Drillaz Sola sai o cruzamento, ele! Ele já pressiona, olha a sobra, Mariano Dias bateu Bolão, Carvajal entrou, tocou no meio, olha o toque do Mariano Dias Ações do Real Madrid, que vem forte para o ataque mais uma vez, pode sair mais um gol Que arrancou com este tanto, o gol é de Mariano, o centro Vai embora, grande lance do Rodrigo, jogadaça do Rodrigo